O abacaxi é uma danta. Aqui eu mostrei o que sobeu aqui, já fizemos uma filmagem. Aqui é uma abacaxi, uma melancia. Abacaxi, ó. Vou mostrar a sua abacaxi, que é melhor. Aqui já está de macaxeiro, família. Aqui, ó. Está de macaxeiro, estamos em cama, dantas. Estamos longe aqui. Vamos pegar o tecido de macaxeiro ali e aí, ok? E aí, tudo bem. Então, vamos lá. Cora está aqui, vamos lá. Não vai, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A gente vai passar ainda por... Eu pego a vermelhinha, não. Eu pego a vermelhinha, não. Eu pego a vermelhinha. 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 A CIDADE NOVA Está bem vindo um pouquinho devagarzinho ali para passar aqui. Olha essa prega aqui. Olha aí, formiga. Tem uma danta. Tem uma danta, né? Jacaré. Embora de baixo. Embora de cima. Lagoa do mato. Olha o lagoa da pedra, baixinha, tudo para lá. Olha essa parte aqui. Eu acho que vão calçar e provaram, né? A igreja é do vestido, né? Aí... Essa é a família. A gente vai ficar ali dentro, né? Olha ali. A parte está ali dentro. Já saímos de uma danta, porque ela já é... Filiçada. A parte está aí. Aí eu marquei para lá. A gente vai ficar dentro de onde nós vejo e é claro. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Aqui, né? Tá bom. Tá bom. Nossa.